Fala molecada, geração gamer na parada e estamos aqui no eFootball 2022 original pra gente jogar o rumo ao estrelato e ver como ele será assim que foi implementado no jogo pela Konami se é que os caras vão dar essa moral ainda esse ano No de hoje a gente vai jogar como um atacante, lá no meu Instagram eu sempre pergunto vocês então me segue lá pra você escolher junto comigo o jogador que a gente vai selecionar aqui já estamos iniciando e o jogador que foi mais escolhido, mais votado lá no Instagram é o Pedro a gente vai comandar ele e estamos aí na Libertadores da América, o Flamengo vai enfrentar o Sporting Cristal se liga mano, Maracanã lindo demais, logo na sequência tem campeonato brasileiro e pra você que tá amando esses experimentos no eFootball e curte até o jogo que tá reconstruindo né a Konami tá começando a consertar, a gente fica no aguardo das versões originais de Master e também é claro de rumo ao estrelato detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram pra ajudar nas votações e é claro mano, quer entrar pro nosso grupo secreto do WhatsApp é só você se tornar membro agora mesmo vamos deixar a câmera jogador pra ficar bem melhor aí pra gente entender e visualizar o jogo tem bola rolando, vamos tentar meter gol, começar bem essa Libertadores pro Flamengo já tem bola esticada ali, vamos Pedro, vamos Pedro pede ela, vem chegando no segundo pau véi eles mandaram no primeiro pro Everton e o Sporting Cristal tá no ataque, é batida Hugo Nenéca faz a defesa moleque o time deles é perigoso e nessa visão aqui do jogador véi, voltou aqui pro Léo Pereira só manda, tô livraço aí o Pedro dominando Bruno Henrique, vamos lá eu e tu cara bota pra correr Bruno ele toca na linha de fundo arrascaeta, rola arrascaeta boa, Matheusinho é gol do Flamengo pra começar bem aí na Libertadores fase de grupos contra o Sporting Cristal a torcida ali comemora e tem um torcedão velhinho ali mano que deve tá com torcicola ó, tá assim mano, o pescoço dele vamos pedir essa bola, o Nenéca dispara, manda ela no Everton Ribeiro ele baixinho conseguiu, o Pedro toca no arrasca tem bola lançada, olha o Pedro com a posição legal bebê posição legal, minha nossa senhora por que que ele puxou pra canhota mano, se eu não me engano o Pedro é destro mas ele puxou essa bola e isolou, isolou tem bola ali, o Pedro tá na área, pediu cruzamento pra ele olha o goleiro opa, entregou pra sua quita bola no Pedro vamos tentar achar espaço, limpou que isso Pedroca, bate pro gol bate pra fora a gente fez o que todo pivô né todo centroavante pivô tem que fazer dominar ela de costas fazer o giro, limpar a marcação e bater pro gol só que o chute saiu mal demais já pega BH, vamos BH boa, enfiada de bola ali no Pedro posição legal, olhou, cruzou pro Everton, assistência bebê é gol do Flamengo Everton Ribeiro na boa, bola cruzada do Pedro mas vocês deram uma ligada né ele deu meio que uma travada deixou a bola muito rente ao corpo e quase que a gente não consegue fazer o cruzamento se liga, bola cravada ele teve que dar um passinho de leve pra trás toma Flamengo, toma essa bola cara pra tentar mais um ataque são dois, já cresce ah, que chute fraquinho aí pra fácil defesa do Neneca e o Pedro pede chutão pro meio fim de papo jogamos muito bem cara demos uma assistência finalizamos duas vezes as duas fora do gol mas é isso aí estamos escalados aí novamente com o titular o Pedroca a gente tá jogando em futebol na versão de PC que consegue se desbloquear simplesmente todos os times e as ligas cara em si Pedroca dá a saída a gente tá jogando de black mano o uniforme lindo do Flamengo já pede o Pedro vamos dominar vamos tentar a bola é na boa ali pela beirada com o BH devolveu pro Pedro vamos Pedro vamos Pedro ameaça ali o corte limpou vamos bater pro gol pra tentar surpreender o Cássio bola tá viva hein arrascaeta pro Pedroca prepara o chute ah mano preparo ali do chute a finalização tá demorando demais ele roubou a bola rolou pra trás tô contigo irmão domina Pedro bate no canto Pedro gol gol do Flamengo Pedro nosso primeiro gol aí no rumo ao estrelato que a gente tá simulando aqui boa mano o time comemora bastante chute cruzado é cruzado não né chute rasante no cantinho do Cássio depois de um vacilo da marcação corintiana e olha a bola de letra do Everton Ribeiro pro nosso chute e o Pedro já adiantou essa bola ficou na boa pra finalizar espalma o Cássio tem bola aí com o Fagner não deu tempo de chegar vamos vamos pressiona time pressiona a saída dos caras tomou a rascaeta toca pro Pedro prepara manda pro gol esse chute de canhota tá horroroso velho horroroso Pedro consegue o desarme tem opção hein mano tem opção quem tá passando dá o tapa não arrasca um, dois Pedro devolve de novo a rasca voltou lá atrás mano aí bola no Pedro na boa dominou bateu o Cássio sensacional goleiro do Corinthians essa tem que ver o replay da jogada cavadinha eu acho que foi o Thiago Maia velho não foi o João Gomes dela pro Pedro e o Cássio pega no canto vai ver o escanteio hein vamos ficar no esquema pode bater Everton é pra hoje velho é pra hoje Everton caprichou levantou o Pedro sobe mas o Bruno Henrique que alcança e o Corinthians tem bola ali a batida de longe tranquila pro Hugo Neneca os adversários a inteligência artificial do jogo mano ao meu ver não tá finalizando bem toda vez é um chute fraco no meio aí vamos de novo hein tem passando Everton chamou de tabela devolução pra ele arrisca de longe Pedro bate na defesa sobra o Gabriel volante corintiano sai jogando Renato Augusto Roger Red despediu dominou vai fazer o gol saiu na cara do Neneca travou mano William Arão salvou o Flamengo bola lançada no perigo aí não pode aí não pode na trave o chute do Renato Augusto quase quase a lei do ex ele que foi revelado no Flamengo abrimos boa bola vai de boa João vai João Gomes vai João Gomes tá acabando o jogo o Corinthians tenta o empate o Flamengo pega Arão toca ali no Thiago Maia dele pro João Gomes esticou essa bola lá na beirada pro Bruno Henrique na ponta esquerda o juizão não deu a creche mas acabou o jogo e sim mano o jogo é novamente na liberta mas não é o grupo real e sim agora enfrentando o River Plate da Argentina no estádio dos caras né mano é o monumental será que a gente consegue fazer mais um gol aí na carreira já temos um gol e uma assistência e quem sabe a gente faça a nossa melhor partida agora vai mano vai Bruno Henrique pra disparar vamos dar o toque nele passou o Pedro pediu recebeu dominou escapou da falta bati pro gol travado volta Bruno Henrique tentando pressiona ali o Thiago Maia recupera o Rodrigo Caio bola de novo com o Pedro solta ela lá na ponta direita pro Mateuzinho encosta ô Mateuzinho nem pra mim nem pro Everton e o River Plate chegou na cara do gol vai fazer neneca salvo o Flamengo já tem o Pedro vamos ver ali de boa são o Mateuzinho cara livre o Pedro corre pede ela na área dominou pra fazer gol do Flamengo Pedro no eu monumental vai sendo sensacional hein mano nosso segundo gol só vamos cara manda essa lançamento pro Pedro acae ele chegou ele limpou bateu pro gol saiu fraco pro Armand ó ó deu de graça hein lançamento era a tentativa de três dedos aí pro Arrasca vamos tentar tirar na bola chegamos atrasado cartão amarelo pro Pedro livre mano é só tocar e passar opções opções temos opções na esquerda BH pro Arrasca Arrasca volta inicia o jogo a inversão lá pro Mateuzinho tá ali braço o Pedro pede vai manda Mateuzinho manda manda cruzar no alto filho mandou no chão Bruno Henrique tomou tocou pro Pedro aí é do jeito que a gente adora limpou pra bater salvou em cima da linha velho é claro que o goleiro não pegava essa vai vai mano no Pedro altura ele é bom cabeceador subiu testou no canto Armani defende vamos marcar no L2 hein cara aí chega no tranco mas faz falta velho no L2 faz ele já tem amarelo o árbitro tá chegando pra conversar pediu calma hein a próxima é cartãozinho vermelho pro Pedro só manda aí dominou escapou trouxe ela caiu de maduro vamos chegar pressiona pra tomar outra falta velho ah meu Deus só falta o segundo chegou o juizão pra conversa tá o segundo amarelo tá expulso Pedro e mano fomos expulsos aí de bobeira a gente deu dois trancos ali na jogada mas o time argentino catima e a gente tá treinando fazer uma marcação mais forte mas no L2 não dá é falta sempre tamo junto sempre molequeada lembrando que isso aqui é um modo que a gente cria onde colocamos apenas pra controlar um único jogador e foi de fato o que a gente fez aí com o Pedroca e conseguimos jogar bem fizemos dois gols uma assistência e esperamos que o Roma Estralato tenha cutscenes e muitas coisas maneiras quando ele for lançado de forma oficial pela Konami tamo junto sempre e até a próxima